Seu Galego, eu tenho respeito por ele, porque ele é um cara muito bacana, né, velho? Ele faz animar o Jornal da Cidade Verde, então é uma festa. Quando o Galego tá falando, velho, todo mundo para. E respeita também, né? Respeita também, porque o Galego fala assim, é vagabundo, é vagabundo, né, Galego? É verdade. E eu não gosto de vagabundo, não. Gosto de gente tudo bem como você. É o nosso especialista em vagabundo. Você é o nosso especialista em vagabundo. É, mas olha, eu quero falar aqui uma coisa, Galego. Eu quero perguntar, na verdade, uma coisa aqui. Você tá vendo aqui uma lista de heróis. São heróis dos quadrinhos. Aqui é só o motão combate. É, então vamos lá. Eu queria que você me dissesse, Galego, quem são cada um desses heróis e personagens que estão aqui. Vai lá, Galego. Quem são cada um desses personagens que estão aqui. Rapaz, não conheço não, não vou mentir. Esse aqui você conhece, pelo menos? É o Batman. Batman, tá aí, o Batman. É não. É Batman, não, e esse aqui? Batman é preto. Que é o Zorro? É o Clark Kent. Kunglau. Com o Glau. Você é o quê? A vaca. Quem, rapaz? A vaca. A vaca, tá certo. Converse com a vaca? A vaca é coisa de vista. A vaca. Na verdade, aqui você é o cowboy do... Esse aqui, você é o quê? Raider. O Raider, o rei das tempestades. Você é sub-zero. Olha, eu... Sub-zero. Deixa eu te dizer uma coisa, Galego. Eu quero saber se você conhece esse aqui, ó. Vem cá. Eu quero saber se você conhece. Quem é esse aí? Rapaz, é com esse chifre aí, meu amigo, velho. Você é mesmo quem? Você quer insinuar o quê? Este galego que você não conhece é o Vingador. Ah, Vingador. É porque o Mestre dos Magos, ele tá gordinho aí, ele não sabe, né? Então você é o Mestre dos Magos. Ei, Joel, só tem o Mestre dos Magos aí. Tem o Mestre dos Magos aí? Tá aqui, ó. Segundo ele, é o próprio galego. Ah, é o galego? O galego seria o nosso Mestre dos Magos. Sabe aí? É o que, rapaz? O Mestre dos Magos. Eu prefiro você ser o amigo. Mas, rapaz, o Mestre dos Magos, a Caverna do Dragão. É o quê, rapaz? A Caverna do Dragão. Eu quero saber de caverna não, rapaz. Vamos lá, Galego. Grande Gomes de Oliveira, o galego. Mas, olha, eu queria agradecer a vocês. Obrigado por terem vindo e fazerem a festa com a gente. Daqui a pouco tem o Galeto de Ouro. Vem cá, Laércio. Desafio tá lançado, meu caro Gomes de Oliveira. Quem é Galeto agora, hein? Quem é Galeto? Ei, os meninos merecem. Laércio, eles merecem. Eles merecem. Eles merecem. Peraí, peraí. Passe um pouquinho, todo mundo. Passe abaixo, passe abaixo. Ixi, que deu um nó aqui agora. Olha, tá escutando essa música? Olha, ouvindo a música. A música do sucesso, o ritmo. Que tiro foi esse? Já ganhou o Galeto aqui? Já pegou? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá lá, rato? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá lá, rato? Claro, que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Na música do começo, já. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá lá, rato? E é isso, minha gente. Tchau, tchau.